Eu quando vim lá da minha terra Deixei por lá muita recordação O meu cavalo por novo e esperança Que era toda a minha estimação Deixei também um apego completo Que dava inveja no próprio patrão Um par de rédea de couro de parvo Fala depois de dois pelegãos Deixei até uma lavoura plantada Eu já tinha dado a primeira cabina Eu deixei tudo e não quis mais nada Porque garrei e vai, vai de uma China Eu deixei tudo, mas porém não ligo Sei que não volto mais pro meu rincão Tanto distante não tem perigo Que a China abrange o meu coração Eu trouxe um laço de couro de parvo Foi que restou da minha profissão No entreveiro de China bonita Eu quero dar uma demonstração Eu qualquer dia eu tomo umas canhas Pego meu laço e caio na barra E marco a China que tem a picanha E dou-lhe um piago velho degoxada Eu sou gaúcho que acompanhei Todas as voltas que o mundo requer Meus interesses eu abandonei Deixei meus pagos por causa de mulher Eu quero dar mais um tiro de laço Pra ver as voltas que o meu laço faz Depois então eu descanso o meu braço E me assustego e não me arrumar